Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo no Jogo do Urso E hoje estamos aqui na Casa Gigante porque vamos fazer algumas experiências com o Crocodilo Crogo Gigante, então já deixe seu like, inscreva-se no canal e bora lá E galera, o desafio dos inscritos parte 6, a gente vamos fazer Vocês estão cobrando aqui nos comentários, a gente vai fazer E deixe já ser o desafio pra gente fazer Nós estamos coletando os desafios, então vamos lá Já chegamos aqui, então agora vamos fazer os testes com ele Vamos tentar spawnar alguns bichos atrás dele Já vou aqui, estamos do lado dele, olha a cabeça dele Vou tentar spawnar um bicho aqui em cima da cabeça dele Então já coloquei, oxi, estão aqui em cima Ficaram em cima em vez de daqui de baixo, olha isso Não, bugou, bora de novo Ó, aqui funcionou, vamos ver se elas conseguem sair Ó, me sigam pessoal, vamos É, oxi, fui pra barriga, mas foi Ó, não, elas não conseguem Oxi, por que elas morreram? O que? Aonde? Já coloquei aqui, meu Deus Olha isso galera, vamos lá Ó, vou por aqui Ó, venham tartarugas, venham Meu Deus, não dá pra sair não Nem eu consigo sair, tá bugando a câmera Vamos lá, saindo Tchau Tartarugas Eita, ficaram lá Estão lá galera, olha lá Ah, vou deixar lá Que tal os ratos? Vamos colocar aqui Porque eles são perturbados, ficam pulando Então vamos colocar aqui agora Tomamos fumaça aqui Porque elas estão, as tartarugas Estavam atravessando o croco e caindo na água Então, já coloquei Agora vamos sair Pera aí, ah, não caiu Ó, então tudo bem Mas, vamos lá Três, dois, um Pera aí Ó, eles pulou Aqui ó, pulou de um jeito Que dá pra gente ver tudo Através das paredes Olha isso aqui Meu Deus, que legal Ó, ali estão os ratos Mas, olha ali ó Eles estão Vamos lá Já coloquei elas aqui ó Olha isso Estou sendo atacados por ratos e tartarugas Não, isso não vale Ó, pra você desviar dos ratos galera Você tem que esperar ele atacar Aí você desvia Porque eles marcam o pulo e faz Então, vamos lá ó É assim ó Vai, deixa eles marcar e você pula Ó, toma essa Ó, os ratos são mais rápidos do que as tartarugas Porque elas são muito lerdas Claro né, olha o tamanho desse casco É, grande Estão vindo, estão vindo Em fileira Agora vocês vão ver Batalha de casco Aê, eita Ó, aquele lado venceu Aí, vamos ver Mais um Foi Toma essa Essa barrigada ó Toma aqui ó Meu Deus Eu não aguento mais esse barulho de ratão Vamos lá Deixa pra Oxi Uma barata aqui Ah, nunca vi uma barata aqui no esgoto Essa é a primeira vez Mas sabe aqui Alguma coisa de errada tem Pera aí Ó, elas vêm daqui Uma Aquela lá veio daqui Pera aí Que que é isso? Olha o tamanho dessa barata Ó, meu Deus Tem uma que veio correndo atrás de mim A bicha é tão gigante que nem dá pra gente passar Lí Oxi Então vamos lá Aquelas baratas Vou mais uma vez Ah, elas estão aqui Agora eu vou eliminar Só porque vocês Fez eu voltar tudo de novo Elas bugam a gente Não aguento mais isso Toma essa aqui Ó, sai daqui Eu sou barata Meu Deus Ah, vou me esconder aqui de trás desse cano Ó, ó Não consegue me pegar porque ela é muito grande Então, agora vamos eliminar ela Ó Ah, bate minha cara Eu não posso usar meu super pulo aqui não Senão eu bato a minha cara Pronto Foi eliminado É igual um virou um papel Tá, ó É igual um papel Eu não posso usar meu papel